Música Angola tem uma nova estratégia para o desenvolvimento do desporto nacional. Sob o lema Desporto Melhor Organizado e Renovado, Futuro de Vitórias, foi realizado o 3º Conselho Nacional dos Desportos, que serviu de balanço para as atividades realizadas e traçou planos para o futuro. O ano de 2013 ficou marcado por significativos avanços no desporto nacional, com a criação de novas infraestruturas e a organização do Campeonato Mundial de Hockey em patins e do africano de basquetebol em cadeira de rodas. 2014 promete novos desafios, por esta razão o Ministério da Juventude e Desportos da República de Angola reuniu no seu 3º Conselho Superior vários agentes desportivos, com vista à discussão de estratégias para o desenvolvimento do desporto nacional. No plano da cidadania, o desporto assume um lugar cimeiro, razão porque deve ser e é entendido como um direito de todos e para todos. De igual modo, falar-se do direito à prática desportiva é uma forma de promover a saúde de todos os angolanos, independentemente da idade e do gênero. Mas o desporto é também educação e cultura, o que significa dizer que uma política de desporto é necessária por representar a vitalidade dos angolanos numa dimensão bio-psico-social. Aberto o Conselho, acendeu-se a discussão sobre a proposta da política desportiva e estratégia de desenvolvimento do desporto. Um plano bastante aplaudido e valorizado, principalmente pela particular importância que dá à formação dos agentes desportivos. Creio que temos condição para aumentar o número de praticantes e fazermos com que dentro de alguns anos atingimos aquilo que o Ministério quer, que é a quinta melhor classificação nos jogos pan-africanos. Creio que isso é possível, mas tem que haver trabalho, tem que haver seriedade, tem que haver muita dedicação por parte de todos os agentes desportivos. O desporto começa sempre com as idades mais tenras, mas para nós atingirmos ao desenvolvimento, importa que do gestor ao seccionista tenham todos uma só política, uma só ideia, de modos a que consigam transmitir todo o seu know-how a estes mesmos elementos para poderem crescer. Assim sendo, vamos chegar. Os clubes desportivos têm um papel importante no desenvolvimento do desporto nacional. Os dirigentes de clubes presentes no Conselho mostraram-se disponíveis a contribuir para o engrandecimento do desporto em Angola. Nós temos estado a fazer o nosso trabalho também ao nível das camadas, das classes de formação. Portanto, o facto de estarmos a trabalhar nesta área, nas classes de formação, estamos a contribuir para o desenvolvimento do desporto, porque naturalmente deste grupo de jovens, algumas crianças inclusive, sairão os futebolistas de renome nacional, aqueles que poderão representar e defender os interesses do país. Por outro lado, é usando este processo de formação que vamos também, a par da massificação, vamos formando cada vez mais atletas e consequentemente vamos ter mais intervenientes a fazer desporto e nessa conformidade estaremos a contribuir para o desenvolvimento do desporto. Temos um papel importante na tomada da decisão e o apoiar o programa que o governo tem, e não é só apoiar, também para fiscalizar. Primeiro, quero agradecer, dar os meus parabéns ao governo, ao governo central e ao Ministério da Juventude do Desporto, por trazer aqui um documento muito elucidativo, muito bom, rico, para o melhoramento do desporto nacional. 2013 ficou também marcado com o surgimento da primeira Academia de Futebol de Angola. O projeto apresenta-se como uma e-valia para o desenvolvimento do futebol nacional e converte-se em importante escola para a formação desportiva. A Academia vem num momento importante para o futebol do país. Ela tem um apoio de toda a sociedade, de todo o público esportivo. Então, temos todas as ferramentas nas mãos, temos profissionais da mais alta qualidade. Estamos trazendo também outras ideias, outros profissionais, outras empresas que vão aportar novos projetos. Então, penso que temos tudo para poder, dentro de mais alguns anos, colher os primeiros frutos desse projeto. Miguel Luton, antigo jogador da Seleção Nacional, mostrou-se satisfeito com alguns pontos constantes da estratégia e prevê novos rumos para os desportistas angolanos. Há um ponto que, desta reunião, para mim, surtiu efeito, que é que temos que considerar os jogadores e aceitá-los como homens, porque, hoje em dia, nós podemos fazer o nosso trabalho como jogador, prestar trabalho à nossa nação, aos nossos clubes, e, depois, no futuro próximo, quando terminamos a carreira, ficamos a Deus do Ará. Então, há um ponto que, para mim, foi fundamental, porque nós temos muitos ex-praticantes e, nessa fase, desempregados. E acredito, com essa implementação, essa ideia que estamos aqui a abordar, acredito que, no futuro próximo, mesmo que qualquer um atleta terminar a carreira, então, o próprio Ministério da Juventude e Desportos saberá enquadrar esses jogadores. A organização fez um balanço positivo da atividade e destacou a importância da Lei Nacional dos Desportos e do regime jurídico das associações desportivas, aprovadas por unanimidade pela Assembleia Nacional da República. Um balanço positivo, tendo em conta o nível das intervenções que houve, portanto, as temáticas abordadas, quer em relação a uma estratégia, quer em relação às reflexões sobre o futebol, portanto, suscitaram algum debate, debate positivo, com ideias, e era esse o nosso propósito, era de garantir que pudéssemos todos contribuir de alguma forma para que esses dois temas, portanto, pudessem sair daqui, portanto, reforçados, no caso do futebol, que pudessem contribuir para a elaboração do tal plano de desenvolvimento da modalidade, e da estratégia, naturalmente, afinar algumas situações, e houve contribuições que pensamos ser válidas, porque estamos na fase de radeira, portanto, para a sua aprovação.